Pode existir um cenário de venda direta? Pode, mas ele tem que ser a última opção. Olá pessoal, esse é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de mercado de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é mostrar para você o caminho para o protagonismo em vendas, conectando as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve e descontraído e que com certeza trará muitos insights legais para você que está ouvindo. Bom, meu nome é Rogério Silva e eu tenho o prazer aqui de trazer o meu amigo e um grande profissional de vendas, o Maurício Alvarez, que é gerente nacional de operações comerciais da MSA Safety. Olá Maurício, tudo bem? Fala Roger, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, vamos fazer um bate-papo bacana aqui sobre vendas, que é a nossa paixão, né? A minha também, minha também. Eu gosto muito de falar do tema, é uma ciência como vocês tratam sem dúvida e tem muito assunto para a gente conversar. Legal. A gente, eu e o Maurício, trabalhamos junto em uma oportunidade aí no passado na área de automação industrial e a gente estava sempre em contato, trocando figurinhas sobre livros, metodologia e aí eu resolvi convidar o Maurício aqui para a gente fazer esse bate-papo para falar de vendas, né? Vamos falar de um assunto aqui de força de vendas indireta. Mas antes disso, Maurício, se apresenta aí para os nossos ouvintes aí, quem é você, um pouco da sua experiência, fica à vontade. Ah, legal. Obrigado, Roger. Bom, eu sou o Maurício Alvarez, eu iniciei minha carreira, eu sou engenheiro de formação, engenheiro elétrico de formação, então eu iniciei minha carreira numa área de engenharia, né? E aí, passado um tempo, por força do destino, eu fui cair numa área de marketing. Na verdade, eu caí numa área de gerência de produtos, né? E como o produto era muito técnico, tinha tudo a ver com engenharia, eu acabei descobrindo um outro lado da engenharia que era justamente uma parte mais de promoção, né? De promoção de produtos e geração de demandas, né? E adorei essa área, fui estudar mais a fundo, aí me pós-graduei em marketing, mestrei em administração de negócios e passado um tempo na área de marketing, eu sempre muito inconformado com as coisas, eu falei assim, ah, não, a gente bola um monte de coisa aqui e esses vendedores aí não conseguem implementar nada. Ah, não é possível, eu preciso ver se é tão difícil assim de implementar. E eu decidi ir para a área de vendas, né? E quando eu cheguei lá na área de vendas, eu realmente entendi que os marqueteiros projetam coisas que se realmente a gente, na área de vendas, a gente não consegue fazer. E agora eu tenho realmente a ciência de que um monte de plano que eu fiz lá de marketing não dava em nada porque era impossível na prática. Esse conflito entre marketing e vendas, ele é clássico, né? Quase toda empresa tem esse conflito e é legal que você teve essas duas experiências aí para poder ver os dois lados. Isso ainda no mercado de automação, aí depois eu tive a oportunidade de conhecer um outro mercado, que é o mercado de segurança, né? Segurança individual, que é o mercado que eu atuo até hoje, né? Hoje eu estou nesse segmento há 10 anos, é um segmento maravilhoso, eu me apaixonei pelo segmento, porque cuidar de pessoas, né? A empresa onde eu trabalho hoje, o lema, a missão é basicamente, não é gerar produtos de segurança e sim garantir com que os trabalhadores retornem aos seus lares e cuidem de suas famílias. Então isso é muito forte, né? Toca muito no sentido de sociedade, né? Então, para mim, tem uma conexão muito forte com meus princípios, com os meus valores e eu adoro fazer o que eu faço e trabalhar nesse segmento, né? E chegando lá também, eu trabalhei na área de marketing, depois fui para uma área de vendas, fui trabalhar numa BU, junto com o desenvolvimento de um negócio que estava muito difícil, né? Assim, o sucesso estava tão longe que todo mundo que ocupava a cadeira ficava um tempo e depois saía da companhia, né? E aí acho que me deram um teste de fogo aí, falaram assim, vai lá, faz esse negócio virar. E eu tive muito êxito, porque na verdade tinha uma equipe muito boa comigo, né? E posteriormente eu fui convidado para ser o gerente nacional de toda a área de vendas da MSA. Então, essa é a minha trajetória profissional até hoje, né? Bacana, trajetória bacana. Então, vamos explorar um pouquinho aí do seu conhecimento, da sua experiência. Apresenta um pouquinho para quem ainda não conhece, acho difícil, todo mundo já deve ter visto os produtos de vocês, principalmente quem é ligado a alguma área de engenharia, alguma área de produção, fabril. Mas explica para a gente um pouquinho mais da MSA Safety, por favor. Legal essa pergunta, Roger, porque na verdade, quando eu fui contactado pela MSA para uma possível entrevista, a pessoa da RH me falou assim, aqui é da MSA. Eu falei assim, da onde? Aí ele falou assim, da MSA. Eu falei assim, poxa, eu não conheço essa empresa do ramo de automação. O cara falou, não, não, não é de automação, é de segurança individual. Aí eu falei, também não conheço, né? Conheço pouco desse mercado. Aí ele falou assim, você já usou capacete industrial? Naquele momento eu estava dentro de uma visita numa fábrica, né? E eu falei assim, eu estou usando agora. Aí ele perguntou, é uma empresa multinacional de ponta, onde você está agora visitando? Eu falei assim, é. Eu estava na Bast, né? Eu estava visitando a Bast. Ele falou assim, é, sim, uma super empresa. Aí ele falou assim, então olha o capacete, vai ser da MSA. E aí eu tirei e comprovei aquilo que ele tinha falado e achei fantástico, né? Puxa, é verdade. De maneira de apresentar um produto, né? Exato, exato. O cara do RH me vendeu muito bem o produto, né? E é bem isso mesmo, né? A MSA é uma empresa centenária, né? Ela nasceu em 1914, já passamos de 100 anos, na verdade. E a MSA, ela nasceu de uma tragédia, né? Que ocorreu numa mina subterrânea. Não sei se o pessoal aqui já teve oportunidade de visitar uma mina subterrânea. Mas é um ambiente de trabalho bastante hostil. E aí precisa de todos os equipamentos para poder trabalhar nesse ambiente. E naquela época não existia equipamento nenhum, né? O pessoal, os mineiros entravam, adentravam sem nenhum equipamento, né? E existe muita possibilidade de explosão devido a gases que existem nesse ambiente, né? E o John Ryan, que é o fundador da MSA, ele presenciou um acidente que morreram 80 mineiros numa mina subterrânea na Virgínia, né? E a partir daí ele se dedicou, ele colocou como missão de vida dele, trabalhar para desenvolver produtos que pudessem minimizar as possibilidades de acidentes. E para trabalhar nesse projeto, ele convidou o George Dake, que é o outro sócio da MSA, né? O outro fundador da MSA. E nada mais, nada menos do que o Thomas Edison. O Thomas Edison teve uma passagem bem importante com o desenvolvimento do primeiro produto, que foi uma lâmpada para mineiro. E aí foi o começo da MSA. A MSA começou com isso. E ela nunca fez outra coisa, né? Ela só se dedicou a produzir e comercializar equipamentos de proteção individual. Então, lá na MSA, a gente respira segurança. A gente só fala disso. Toda reunião a gente inicia com o que a gente chama de safety message, que é uma mensagem de segurança. E a nossa, digamos, a nossa missão é aumentar essa questão de cultura de segurança pelo Brasil, né? Nas visitas aos nossos clientes, nas escolas que a gente promove workshops, webinars. Então, a gente sempre procura aumentar a cultura de segurança nas pessoas e nas indústrias, né? Esse é um pouquinho aí da empresa que eu trabalho. Ah, é. Eu, como trabalhei também já em diversas áreas aí, vendas, marketing, e mesmo em back-office de vendas, como engenharia de aplicação, sempre visitei a empresa. Sempre tive que manter os EPIs aí para poder visitar as empresas aí da área Fabril. Então, sempre tive contato com os equipamentos de segurança de vocês. Bom, Maurício, pode falar. É, e o nosso modelo de negócio, né, Roger, ele é um modelo de venda indireta, venda via distribuição. 80% do que nós comercializamos hoje, ela é feita via uma rede de distribuição, né? Os outros 20% está muito mais associado a vendas governamentais, né? Ou alguma empresa que, por alguma razão, exige um fornecimento direto. Mas aí foge totalmente a regra, o grande core da MSA é a venda via distribuição. Boa. É um assunto bem interessante esse de força de vendas indireta, e esse é o motivo aí do nosso episódio, eu gostaria de falar bastante com você sobre isso. E queria saber por que a MSA optou por esse modelo de força de vendas indireta. Legal. Bom, na verdade, para chegar até esse ponto, é interessante contar um pouquinho da evolução, No passado, a gente fazia vendas diretas, 100% diretas. Então, existia um time de vendas que estava distribuído por todo o Brasil, e visitava clientes, e fazia o negócio, e acabava resultando na venda, né? Mas, com o passar do tempo, a gente começou a perceber que... Isso até antes da minha entrada na MSA, né? Isso é um pouco mais no final da década de 90, começo dos anos 2000. A gente começou a perceber que faltava capilaridade, faltava chegar em locais, né? O Brasil era gigante, né? Então, para atingir todos os pontos era muito difícil. E também, se a gente realmente quisesse cobrir todos os pontos, teria que, pelo menos, triplicar ou quadriplicar a equipe. E aí, não estou falando só da equipe comercial, teria que ter uma equipe de back-office, teria que ter uma equipe de logística muito forte, armazéns muito grandes, né? E aí, ela tomou a decisão de ir para um outro modelo, que foi justamente desenvolver parceiros distribuidores, né? Desenvolver empresas que fizessem com maestria esse trabalho logístico, né? E foi justamente o que acabou acontecendo. Então, todo esse custo operacional de uma equipe gigante, de armazém, de back-office e todos os outros custos envolvidos, né? De uma operação de vendas, isso a gente conseguiu minimizar trabalhando nesse modelo junto com os nossos distribuidores. E o resultado vem com o tempo, né? Então, nós somos bastante exitosos com esse modelo. Durante toda essa experiência, logicamente, o modelo foi evoluindo, né? Tropeçamos algumas vezes, logicamente, normal, né? Aprendemos com os distribuidores, eles aprenderam com a gente. E eu diria que hoje a gente está num modelo muito promissor, bastante maduro, né? Em termos de confiança, de relacionamento. E que os resultados estão aparecendo, né? Nada melhor do que números, né? Então, essa é uma empresa que tem crescido bastante e os resultados são bastante expressivos. Legal, bacana. E eu queria aprofundar um pouco mais nesse modelo e entender um pouquinho mais de você o seguinte, né? A gente costuma dizer aqui que quando você tem uma organização, principalmente uma organização comercial muito numerosa, você é como se fosse um transatlântico, né? Você até para fazer algumas mudanças demora, né? Você geralmente começa com uma equipe menor, seria uma analogia aí com uma lancha, né? Você tem rapidez ali, você está com o comando na mão. Quando você está com uma organização comercial grandiosa, a coisa também se aumenta em complexidade. E a questão da capilaridade também, com o transatlântico, você não chega em qualquer ponto, né? Você tem que chegar em alguns portos específicos. E eu acredito que foi isso que você buscou aí para atingir todas as regiões aí, você distribuiu aí para, com uma lancha menor, poder chegar nas praias, poder chegar e adentrar os canais aí para chegar ao seu produto. Bom, me conta um pouco mais como é lidar com essa força de vendas indireta, né? São diversos distribuidores. Quantos distribuidores você tem hoje no Brasil? Como que é o relacionamento com eles? Então, aí já até falando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa evolução, né? Teve um momento quando a gente trabalhou com a distribuição, a gente tinha como um objetivo, digamos, ter um grande número de distribuidores. Então, boa parte dos vendedores naquela época, eles eram abridores de portas, que a gente falava, né? Eles iam nas regiões, aí sempre tinha um cara lá e falava assim, ó, eu tenho potencial, eu conheço tal cliente, e aí tornava esse cara um distribuidor, muito numa promessa, sabe? Numa promessa de execução. E aí a gente começou a ficar com um número gigantesco de distribuidores, né? Distribuidores extremamente pequenos, que, na verdade, a gente começa a perceber que não era distribuidor, era uma revenda, né? E aí um número muito grande, chegamos a ter mais de 250 distribuidores. E aí a gente começou a perceber que não era o caminho, não era o caminho da MSA, né? Talvez outros colegas que estão ouvindo esse podcast aqui podem até falar assim, não, mas é o caminho da empresa que o trabalho hoje foi feito assim. Ok, a gente, lógico, eu respeito, mas no modelo da MSA não funcionou. Então, o que a gente procurou fazer foi reduzir o número de distribuidores, trabalhar com um número muito mais seleto, onde a gente conseguiria dar muito mais atenção a eles, né? E nesse trabalho, aqueles pequenos, eles acabaram sendo atendidos pela nossa grande rede de distribuidor. Então, realmente, eles ocuparam o papel de revenda e os de distribuidores, realmente, de distribuidores. Com isso, a gente conseguiu fazer um trabalho muito mais próximo daqueles parceiros que a gente queria fazer. A gente deu muito mais atenção, né? Criamos uma política de distribuição que favorecia esses grandes players, né? Esses grandes parceiros. Então, é uma política que não favorece, não concede mais desconto simplesmente pelo cara ser grande e pelo cara colocar pedido na MSA. Ela favorece quem tem um alinhamento estratégico com a gente. Tem diversos critérios, né? Que vão gerando a concessão de desconto com o distribuidor. O tamanho, logicamente, o volume é um dos critérios, né? Mas existem outros que até mesmo um distribuidor que não seja o maior, ele pode ter uma concessão de desconto muito interessante justamente porque ele está alinhado com algum dos nossos valores, alguma das coisas que a gente prega, né? Então, a gente bolou um modelo bastante ajustado, alinhado à nossa estratégia e focamos naqueles distribuidores que a gente quer ter com a gente. Então, realmente, quantidade não interessa mais para a gente e muito mais a qualidade desses parceiros, tá? Legal, muito bom. Eles são exclusivos? Como é que funciona o seu modelo de parceria, seu modelo de rede de distribuição? O mercado de EPI, ele não... Geralmente, ele não tem distribuidores exclusivos, né? Então, a maioria dos grandes distribuidores, eles são multimarcas, justamente por quê? Porque o cliente final, ele demanda uma cesta de produtos que os provedores, os fornecedores, como é o caso da MSA, não tem a totalidade dessa cesta. Então, um exemplo, nós não trabalhamos com bota de segurança, né? Mas uma grande empresa, ela quer comprar a bota e o capacete no mesmo pedido. Então, por isso, essa é uma das razões dele buscar o distribuidor. O distribuidor vai ter, geralmente, isso lá na prateleira dele, a pronta entrega, com uma capacidade logística muito mais ágil, com um prazo de pagamento muito mais flexível e acaba sendo muito mais interessante para o cliente final estabelecer um contrato com eles. Então, respondendo a sua pergunta, a grande maioria dos distribuidores, eles são multimarcas. Nós temos, a MSA tem alguns parceiros que são 100% MSA, que, aí, por também ser 100% MSA, eles criam um vínculo muito forte com a gente e também estão 100% focados na nossa estratégia, que, lógico, tem que ser a estratégia deles. Legal, muito interessante. Me diz uma coisa, Maurício, como é que é o desafio? Porque quando você tem uma força de vendas direta, você consegue estabelecer metas de esforço, metas de resultado e com uma força de vendas indireta. Cada uma dessas empresas, elas, tudo bem, tem um alinhamento estratégico, mas cada uma delas tem uma estratégia empresarial. Tem o seu quadro de sócio, tem as pessoas que tomam decisões. Como é que você faz para não cair naquela questão das promessas? Pô, o parceiro ali vai te prometer um volume enorme, você percebe que ele está numa região que tem um potencial grande, mas ele não está conseguindo atingir esse potencial. Me conta mais um pouquinho sobre isso aí e para todos os nossos ouvintes aí, que eu tenho certeza estão curiosos para saber como é que é esse desafio. Legal, Rádio. Então, na verdade, sempre nós estabelecemos um plano de compra com os distribuidores. Então, mais ou menos, por volta de novembro, dezembro, a gente senta com o parceiro distribuidor e começa a discutir qual vai ser o plano de compra do próximo ano. MSL tem muita previsibilidade no faturamento do mês, na entrada de pedidos no mês, justamente por esse plano de compras. Então, mensalmente, a gente encaminha para os distribuidores como está a performance dele, baseada nesse plano de compras que a gente estabeleceu juntos. Então, durante todo o ano, é feito um follow-up, um acompanhamento de performance. E eles vão, se está abaixo, vão repondo, se estão acima, ótimo. E aí, também, a gente vai traçando estratégias de geração de demanda junto com eles, justamente porque não é mais do tipo assim, está aqui o plano, executa aí, depois, no fim do mês, eu venho ver se você fez ou não fez. O que a gente faz muito na MSL, tem empregado muito no mercado, e tanto com a equipe da MSL como com a equipe dos distribuidores, é que a gente trabalha juntos, de mãos dadas. A gente não vende para o distribuidor, a gente faz negócio junto com os distribuidores. Essa é até uma frase célebre do Peter Drucker, e a gente incorpora isso muito forte. A equipe de vendas da MSA, ela é uma equipe muito focada em visita a clientes finais. Então, ela vai lá no cliente final, com o intuito de prover uma consultoria de segurança, chega lá, identifica que tipo de demanda o cara tem, qual é a razão dos acidentes, o que o cara quer proteger. A gente presta uma consultoria e fala assim, para que isso funcione, você precisa dos produtos XYZ. Mas eu não te vendo. Eu te recomendo qual é a minha rede de distribuidor que você pode buscar. Então, o profissional de vendas da MSL, ele tem como mensagem principal, assim, eu tenho que fazer o telefone do distribuidor tocar. Essa é a mensagem. Então, ele vai lá, homologa, trabalha na homologação, na consultoria, na homologação, e faz com que o cliente final busque na distribuição. E aí, também, a coisa fecha pelo seguinte, o distribuidor que fez o plano de compras, que está estocado, que está alinhado, quando o cara liga lá, ele dá uma resposta à altura, saber, de fato, o que o produto XYZ faz, como faz, continuar esse atendimento, essa sinergia, essa harmonia desse processo de vendas, é o nosso dia a dia, é o que a gente tenta fazer de melhor. Legal. Então, esse planejamento anual de compra e de vendas com sua rede, são as estratégias de sell-in para a sua rede de distribuidores, e vocês trabalham apoiando eles no sell-out, fomentando ali geração de demanda do público, do consumidor final, das fábricas, das empreiteiras, dos diversos consumidores, e direcionando. Pô, aí fica um ganha-ganha bem interessante. Deve ser por isso que não é ameaçador para você ter uma rede de distribuidor que não é exclusiva. Exato, exato. O desafio está justamente, como ele é um multimarca, é a gente prover esse melhor atendimento a ele, sermos mais competentes do que os nossos concorrentes. É fazer esse trabalho com uma sinergia melhor, é promover melhor a nossa solução, que a gente tenha certeza que os nossos produtos são diferenciados, são muito bons, mas o cliente final precisa saber disso. Então, a nossa equipe está focada justamente em promover isso e fazer com que chegue até o distribuidor. Esse é o nosso desafio. Maravilha, bacana. Me conta um pouquinho de toda essa experiência e dos momentos diferentes. Como você falou, a vida não é só de glórias. Teve algumas passagens mais desafiadoras, até o próprio momento, às vezes, de mercado, nem tanto estrutura. Mas me conta, quais são as principais armadilhas de quem gerencia uma força de vendas que é no modelo de força de vendas indireta? Roger, tem diversas armadilhas aí nesse caminho. E a gente sentiu muito na pele isso. E, assim, é uma evolução, é um aprendizado, junto com os caras, junto com os parceiros distribuidores. Então, eu diria que hoje a gente tem um... Primeiro, por a gente ter focado em alguns parceiros, a gente criou uma sinergia, uma confiança muito grande com eles. Então, o papo é muito transparente. Se eu estou numa negociação com outro distribuidor, eu chego para o cara e falo assim, cara, nesse negócio não tem como eu ir com você porque eu já estou num trabalho com outro. Chega a esse nível. Chega a esse nível. E a gente percebe que quanto mais sincero nós somos, porque somos pessoas, né? A gente precisa de confiança, a gente precisa de ser sincero justamente para poder fazer negócio. Você faz negócio com quem você mais confia. E a mesma coisa, né? Então, quando a gente percebeu que quanto mais transparente nós formos e quanto mais confiáveis nós formos, mais chance de negócio com o parceiro distribuidor nós temos. E a gente cresceu muito com eles justamente por essa transparência, né? A gente fala na lata mesmo, como a gente fala, né? Ó, cara, aqui dá, aqui não dá, você não está cumprindo isso, isso aqui eu estou falhando também, pode me falar, eu vou te ajudar. Então, a gente criou um laço de confiança muito forte. Acho que talvez esse é um dos principais segredos e uma das armadilhas, porque no passado nem sempre foi assim. Sempre, é... Confiança é uma coisa que você demora para conquistar e uma falhinha que você der acaba dando problema, né? Igual goleiro, né? Igual goleiro. O goleiro pode pegar o jogo inteiro, mas se ele falhar uma vez no jogo, acabou. Acabou, né? É mão de alface. É mão de alface, exatamente. Esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo de uma armadilha que é comum, né? Como a gente está lá no cliente final, é muito tentador, diria, você chegar para o cara e falar assim, ó, eu vou te vender direto. Não, não, você não precisa entrar em contato com minha rede de distribuidor, eu vou fazer esse negócio direto com você. E no passado, o vendedor, logicamente, ele quer fazer isso, ele quer ter o prazer da negociação ali, da venda, né? Chega a fechar o negócio, de bater o sino, né? É, está no DNA do vendedor. O problema maior é quando o gestor incentiva a fazer isso, né? E um dos meus trabalhos, junto aos outros líderes de vendas da MSS, é justamente evitar ao máximo que essa situação ocorra. A gente até fala, pode existir um cenário de venda direta? Pode, mas ele tem que ser a última opção. Nosso modelo vencedor é o modelo de vendas via distribuição. É assim que a gente ganha dinheiro aqui, o parceiro ganha dinheiro, o cliente está satisfeito com o atendimento. É assim que deu certo e é assim que a gente vai continuar sendo, né? Boa. É, porque você tem ali uma cadeia de fornecimento, né? Se, tem que entender que você reduz seu custo operacional e, do outro lado, você tem que oferecer competitividade, porque aquele distribuidor, ele resolve um problema, né? Ele abraça uma parte dos problemas ali da sua cadeia de fornecimento para chegar no consumidor final. Sim, sim. Uma outra armadilha, Roger, que eu lembrei aqui, cara, é quando a gente, em algum momento da nossa história, a gente começou a trocar as bolas, digamos, né? A gente achava que o distribuidor era o nosso cliente e a gente começou a ter estoque. Ah! Começou a ter estoque e o distribuidor começou a só comprar e quando tinha o negócio. Então, a gente perdeu toda a visão de mercado, a gente não tinha contatos nos clientes finais, né? Praticamente, ficava uma equipe de vendas visitando o distribuidor e tirando o pedido no distribuidor. E o engraçado é que, num primeiro momento, o número vem normalmente. Por quê? Porque toda a base está desenvolvida nos clientes finais. Mas, com o passar do tempo, o concorrente, logicamente, também está fazendo um trabalho de homologação, um trabalho de divulgação do produto dele. Aí, você começa a perder isso. Começa a perder isso e também você começa a perder força na negociação. Porque o distribuidor começa a chegar até você e falar assim, ó, eu tenho um negócio e eu preciso de desconto. Aí, você fala, mas qual negócio? Não, não, eu não posso te abrir. Eu só preciso de desconto. Se você não fizer comigo, eu vou fazer com o outro, porque ele é multimarca. Então, ele fica com muito poder de barganha, né? Isso não é legal. Então, a gente caiu nessa armadilha de montar uma equipe de vendas viciada em visitar a distribuição. E aí, para a gente voltar ao modelo que nos interessava, aí é bastante trabalhoso, muito esforço, porque o perfil do vendedor é diferente. Você precisa de um cara muito mais consultor do que simplesmente tirador de pedido, como a gente fala, né? Então, alguns, logicamente, se adaptaram, outros não conseguiram e a gente precisou fazer remanejamentos na equipe, né? Boa. Mas hoje, eu diria que a gente conseguiu equilibrar isso. Trabalhamos muito forte com uma questão de CRM, com métricas de vendas e de esforços para a nossa equipe de vendas. E acho que está funcionando legal. Boa. Boa, legal. A gente falou, eu falei aqui no episódio anterior sobre venda simples e venda complexa. E aí, eu vou aprofundar, conectar esse assunto que você acabou de falar. Como é fazer uma venda consultiva numa jornada de vendas complexas através de uma força de vendas indireta por meio de distribuidores? Conta um pouquinho para a gente aí. Primeiro, até falando da venda simples, né? Que a gente chama de venda transacional com a distribuição. Mesmo o produto sendo simples, existem formas diferentes de você vender um produto simples. Às vezes, o produto é simples, mas ele tem dois, três atributos, benefícios, né? Que o vendedor tem que ter na ponta da língua. Então, ele precisa estar bem treinado, né? Qualquer que seja o produto, ele tem um atributo que é marcante nele e o vendedor tem que estar bem treinado para falar. Então, esse é um ponto. E falando de vendas complexas, né? A gente trabalha muito forte também uma questão de capacitação, tanto da nossa equipe, quanto da equipe dos distribuidores, né? A equipe de vendas dos distribuidores. A gente acredita muito que é a capacitação que faz a diferença. Então, ao ponto de realmente fazer treinamentos bastante planejados durante o ano, né? Tem encontros planejados. O vendedor da distribuição vem, assiste o treinamento, faz teste, tem uma nota, a nota é enviada para o gestor dele, né? Para ele ter o acompanhamento. Então, os caras vêm tremendo na base mesmo porque o negócio pega, né? O treinamento é puxado. E depois, no dia a dia também, o nosso profissional visitando a distribuição e indo com o vendedor da distribuição no cliente, né? Fazendo com que ele apresente o nosso produto, a gente apresenta na frente dele para ele se sentir mais confiável, né? Então, tem muita parte prática também desse modelo, né? E, geralmente, quando tem uma venda complexa, tem um profissional da MSA trabalhando no cliente final e aquilo que eu disse anteriormente, fomentando para que o cliente final fale assim, tá, eu quero comprar, onde eu busco? E aí a gente mostra a nossa rede de distribuição, a gente dá preferência, logicamente, para a rede que está estocada, né? A gente não aceita trabalhar com venda casada na MSA, senão, a gente sempre fala, o distribuidor tem o papel dele na estrutura, que é manter o produto na prateleira. Se você não tem, você está falhando, né? Você está falhando no seu planejamento. Então, eu vou dar oportunidade para aquele outro que acreditou no projeto e tem. Então, a gente costuma mostrar também para o cliente final, assim, esses distribuidores aqui, eles têm estoque. Pode ligar lá, que ele vai te fornecer no melhor tempo possível. Então, caça por isso também. Excelente. Muito legal, brilhante aí, toda essa estrutura, como as engrenagens funcionam aí de maneira conectada. Muito legal. Cara, por fim, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que você está vendo aí de tendência? Para que lado você acha que vai caminhar? Qual é o futuro das vendas através de força de vendas indireta, distribuidores ou representantes? Como é que você está vendo isso aí? Roger, eu vejo com bons olhos, cara. Eu acho que é uma forma vencedora de você, como eu disse anteriormente, aumentar o seu ganho de escala, de ter mais capilaridade. O investimento, o custo operacional, ele é baixo. Então, eu vejo como uma forma bastante vencedora. Logicamente que cada vez mais as vendas vão acontecer de uma forma digital, por via de e-commerce, mas eu acredito sempre que a presença de um vendedor sendo consultivo, ele sempre vai existir. nós compramos de quem nós confiamos. É o que eu falei anteriormente. E quanto maior o valor, você quer ter aquele contato, você quer ter a certeza de que está fazendo um bom negócio. E o vendedor bem articulado, conhecedor, ele te passa essa tranquilidade de você prosseguir. E é um produto de segurança, é uma decisão de um risco elevado para quem toma decisão, do ponto de vista do usuário final. Ele precisa avaliar todas as alternativas, quais são os players, quais são as questões de fornecimento, quais são os produtos, quais são os braços de segurança, tudo isso ele precisa avaliar. Então, ele não vai se sentir seguro de tomar essa decisão sozinho, vai precisar de um profissional altamente qualificado, um vendedor consultivo mesmo, como você falou, para poder ajudar o cliente a caminhar nessa jornada e tomar essa decisão que não é fácil. Sim. E outro dia, eu estava assistindo um podcast aqui do DNA, da DNA, e eu percebi vocês falando sobre Customer Success. E esse também é uma das nossas filosofias. A gente está muito interessado em saber o quanto a gente ajudou o cliente final a reduzir, por exemplo, o número de acidentes dele. Então, a gente se envolve nos KPIs do cliente. E isso tem muito a ver também com a jornada de vendas complexas, porque você começa a se envolver no que interessa para o cara e aí você começa a estudar e ver um produto, uma solução que vai auxiliá-lo a resolver, a minimizar, a melhorar o KPI dele. E é isso que é o X da questão. Aí comprova a ROE, consegue realmente validar a qualidade do produto, o alinhamento estratégico do produto de quem está comprando o consumidor final, de que ele tomou a melhor decisão realmente, era o caminho a ser seguido. Exatamente. E assim, retornando à pergunta que você tinha feito anteriormente, o futuro das vendas indiretas, como que vai caminhar? Então, resumindo, esse é o meu pensamento. Não vai terminar a presença de um vendedor consultivo, a gente sempre gosta de um contato facial. Vai intensificar a venda via e-commerce, sem dúvida, mas até por um e-commerce você precisa também prover um certo nível de detalhamento ali e aí quem tiver a melhor habilidade para fazer uma venda virtual com mais qualidade também vai sair na frente. A integração entre sistemas do fornecedor com o distribuidor, isso também é uma coisa que está caminhando a passos largos e é o futuro. E a troca de dados também, cada vez mais. Antes, os distribuidores tinham muito receio em compartilhar algumas informações para quem vendeu, como vendeu e isso tem diminuído à medida que a gente vai fazendo um trabalho com mais confiança. Quando ele entende que quando eu preciso dos dados, é muito mais para a gente montar uma estratégia para aumentar o nosso potencial em uma determinada região. É por um profissional lá que vai poder suprir a demanda, geração de demanda que tem lá. É eu ir em alguns lugares junto com eles que vai fazer a diferença, fazer um webinar em alguma região ou para um determinado público de cliente, alguma coisa bem focada. o fluxo de informação vai aumentar e a gente vai conseguir fazer melhores negócios juntos. Sem falar também na questão da inteligência artificial. Eu acho que a previsibilidade, a gente conseguir antever e mostrar para os nossos parceiros distribuidores, olha, compra isso nessas quantidades que você vai desovar com facilidade. Hoje é muito uma promessa da nossa equipe a eles, logicamente, tem dado certo, mas a gente vai conseguir provar isso com mais inteligência num futuro próximo. Talvez eu fale algumas coisas que para alguns segmentos de distribuição, como eu sei, por exemplo, o farmacêutico tem um modelo muito evoluído, talvez o que eu estou falando aqui já é passado para alguns, mas para o meu mercado, o mercado de EPI, eu acredito que são essas as tendências. Muito bacana, foi muito rica a troca de informações, todas essas informações que você trouxe, na verdade, eu só complementei aqui com algumas coisas. Maurício, muito obrigado. Obrigado, cara, muito obrigado. Muito obrigado, Maurício, por ter aceitado o meu convite, o nosso convite da DNA, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast, espero que a gente possa aí, como você gerencia todas as operações, a gente vir falar de outros assuntos como Customer Success ou mesmo planejamento de vendas. Muito obrigado, Maurício, acho que foi excelente para todo mundo. Sucesso total para o DNA de vendas e o programa tem sido muito bom, muito enriquecedor, com certeza, para quem está iniciando, para quem já é veterano na área de vendas, sempre tem coisas muito boas aqui para aprender e eu estou aprendendo bastante com vocês. Um forte abraço, meu amigo. Obrigado, um abraço, boas vendas para vocês aí, todos da MSA. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Falamos hoje sobre força de vendas indireta. Obrigado a você que nos assiste. Não se esqueça de inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios e conteúdos extras. Deixe seu like. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que será um prazer falar com vocês. Muito obrigado e até a próxima. e aí